Eu quero ficar só Mas comigo sonho não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho sonho não consigo É preciso amar pra sempre Amar perdidamente Ser a qualquer hora Ser amor, amor pintar Por dentro ou para fora Amor que de escolher Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo sonho não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho sonho não consigo É preciso amar pra sempre Ser amor a qualquer hora Ser amor, amor pintar Amor dentro ou para fora Amor que de escolher Quero um amor maior Um amor maior que eu Muito maior que eu É um amor maior Um amor maior que eu É um amor maior que eu Eu vim pra saber se é amor Maduarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Mas estarei mais feliz É um amor maior que eu Quero saber se é amor Se é amor É um amor maior Um amor maior que eu Muito maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Um amor maior que eu Eu quero um amor Eu quero um amor Eu quero um amor 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 Amor